Lab Pub Noir, conversando com Carla Bettelli, uma das professoras do curso Produção Editorial do Autor ao Leitor, que vai para a turma 5, agora a partir de 3 de agosto. Carla, você e Guilherme Kroll vão trazer o que? O que já pensaram para essa nova turma do curso? Tem novidades? A gente sempre traz novos exemplos, porque a vida das pessoas que trabalham com livros é intensa, sempre tem novas coisas para apresentar. Então, novos exemplos de capas para aula de capa, novos exemplos de paratextos para aula de paratextos, de um tudo, né? E tudo isso a gente vai atualizando. Quando fala nesse subtítulo do autor ao leitor, não é exagero. É como se vocês pegassem mesmo um original das mãos de uma autora e de um autor e fizessem todo o caminho do livro até chegar nas mãos do leitor. Exatamente. A gente começa lá atrás, assim, na etapa 1 mesmo, né? O autor entregou a primeira versão dele do livro. O que a editora faz? Então, a gente começa daí. Claro que o foco do curso, porque é produção editorial, não é edição, a gente foca mais nas etapas da produção editorial. Mas um bom produtor editorial precisa saber tudo o que vem antes, senão você não consegue trabalhar. Então, a gente apresenta tudo. Eu acho até legal, assim, que a nossa primeira aula, a gente passa por tudo o que a gente vai falar no curso. Superficialmente, a princípio, mas é só para já sinalizar. A gente vai falar de tudo isso aqui. Em cada aula, a gente se aprofunda num tema. Mais do que foi explicado é spoiler. Tem que fazer o curso. 3 de agosto começa a turma 5. As matrículas estão abertas. E aí E aí